A Polícia Federal prendeu recentemente, no dia 12 de novembro, no Rio de Janeiro, um suspeito de participar do esquema de recrutamento de brasileiros pelo grupo extremista Hezbollah. Abordado e preso em um quiosque na praia de Copacabana, no fim da tarde de domingo, o músico Michael Messias contou aos investigadores que conheceu alguns libaneses em um casamento no Rio e que viajou ao Líbano com a finalidade de realizar trabalhos artísticos e musicais, negando qualquer envolvimento com o grupo extremista. No entanto, a Polícia Federal já vinha realizando a Operação Trapiche, a fim de interromper atos preparatórios para ataques terroristas no Brasil. Na ocasião, os policiais cumpriram ao todo 11 mandados de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. E foi aí que disseminaram informações sobre alguns dos suspeitos que vinham sendo investigados. De acordo com os noticiários, o principal suspeito do esquema no Brasil é Mohamed Kir Abou Magi, que também é procurado pela Interpol. Naturalizado brasileiro, Mohamed é de origem síria e veio para o Brasil em 2008. Mohamed é casado e a esposa é responsável por duas lojas que vendem produtos para tabacaria na área central de Belo Horizonte. Porém, a Polícia Federal afirma que ele é o verdadeiro proprietário do negócio. Mohamed já possuía passagem pela polícia quando foi preso em flagrante vendendo bebida alcoólica para menor de idade, em 2014, no estado de Minas. Em 2021, a Polícia Federal começou a investigá-lo por contrabando. E com o avanço das apurações, os delegados desconfiaram que a venda de produtos legais tinha como objetivo financiar atos terroristas. Nas investigações da Operação Trapiche, a Polícia Federal já havia identificado o músico Michael Messias em uma lista de suspeitos que vinham sendo cooptados pelo grupo Hezbollah no Líbano. E no depoimento que o músico prestou, ele confirmou que esteve duas vezes no país e que as viagens haviam sido pagas pelo sírio naturalizado brasileiro Mohamed. O músico informou que foi procurado por Mohamed para fins de apresentações de pagode em território libanês. E afirmou que na primeira viagem, realizada no final de 2022, estava sozinho. E que encontrou Mohamed apenas no casamento no Rio de Janeiro. E na agência de viagens, quando o sírio comprou suas passagens. Messias disse que nesta viagem ao Líbano, além das passagens, teve hotel pago por Mohamed e que foi recebido por outras pessoas na capital Beirute. Ele disse ter visitado pontos turísticos e que não tinha recebido nenhum dinheiro, além de não ter tido despesas na cidade, pois tudo foi pago pelos libaneses. Ele afirma que também não recebeu dinheiro ao voltar ao Brasil. Contudo, informou que havia levado 500 dólares e que retornou com dinheiro, pois acabou não gastando quase nada. A segunda viagem do brasileiro aconteceu em março deste ano, quando estava acompanhado da esposa. Ele alegou que o verdadeiro motivo da viagem foi para fins de um intercâmbio musical. A Polícia Federal, com base nas investigações, não acreditou na versão do músico. E a Justiça Federal do Estado de Minas Gerais determinou o mandado de prisão de 30 dias a Michael Messias. De acordo com as investigações, os indícios de que Mohamed integra o braço paramilitar do grupo libanês Hezbollah e o fato de constar recentes registros migratórios de todos os citados nas apurações, para o Líbano, associados às evidências de falta de condições financeiras e antecedentes criminais dos brasileiros natos, corroboram com a tese de que estamos diante de uma possível fase de recrutamento de brasileiros para atuações ilícitas, inclusive na hipótese de objetivos terroristas. Segundo a polícia, Mohamed, o principal suspeito da Operação Trapiche, já havia publicado uma foto com um uniforme militar portando uma arma em cima de um blindado em uma de suas redes sociais. E embora o perfil tenha sido apagado, as imagens foram salvas e constam como elementos importantes nas investigações da Polícia Federal. O conteúdo compartilhado no perfil do investigado ainda indica que Mohamed, em 2016, lutou na Guerra Civil da Síria, como integrante da força do grupo Hezbollah, que apoiou militarmente o governo de Bashar al-Assad, presidente da Síria e governante do país desde 2000, reeleito este ano. A Polícia Federal acredita ter interrompido a formação de uma rede de mercenários, que prestariam serviços para o Hezbollah. No caso, esse tipo de criminoso é identificado como proxy, ou seja, bandidos que atuam por procuração e dinheiro. Até agora, a investigação aponta que os brasileiros que teriam sido cooptados a entrar no grupo extremista não possuíam vínculo ideológico ou religioso com o Hezbollah. A ação da Polícia Federal, batizada de Operação Trapiche, também incluiu dois mandados de prisão contra outros dois brasileiros que estão fora do Brasil e que seriam descendentes de libaneses. O Hezbollah conta, desde sua criação, com um forte apoio do Irã, uma das potências regionais do Oriente Médio, rivais de Israel. O grupo Hezbollah constitui-se depois que Israel invadiu uma parte do sul do Líbano em 82, em resposta a uma série de ataques de palestinos contra Israel. Na capital Beirute, junto a milícias cristãs libanesas de direita, aliadas a Israel, o exército israelense ocupou a parte ocidental da cidade para expulsar os militantes palestinos. A operação de Israel, nos anos 80, resultou em mais de 17 mil mortes, de acordo com relatórios contemporâneos. E após o fim do conflito, os israelenses tiveram de responder a um inquérito sobre um massacre no campo de refugiados de Sabra e Chatila, um dos acontecimentos mais sangrentos da história recente da região. Essa investigação, conhecida como Comissão de Inquérito Kahram, responsabilizou Israel indiretamente pelo massacre, realizado pelas milícias cristãs libanesas de direita, aliadas a Israel. Mas vamos entender sobre a composição do grupo Hezbollah e por quem ele é formado. Grupo Islâmico Shiita, o Hezbollah, surgiu durante a Guerra Civil Libanesa em 1982. O conflito foi resultado das tensões entre diversos grupos que habitavam o país, sobretudo entre cristãos e muçulmanos. Os grupos cristãos possuíam a maior parte do poder no Líbano e eram contrários à presença de palestinos no país, apoiando a causa de Israel. Por outro lado, os muçulmanos apoiavam a causa palestina e buscavam ter mais poder no território libanês. Na época, o território do Líbano foi ocupado por tropas militares de Israel, motivadas a expulsar as forças palestinas que operavam no sul do país. Contudo, à medida que multidões de combatentes palestinos deixavam o Líbano, um grupo de combatentes islâmicos xiitas treinados pelo Irã surgiu no turbulento cenário político libanês. Um grupo desorganizado teve um impacto descomunal e violento. Em 83, dois homens bomba ligados à facção atacaram um quartel da Marinha dos Estados Unidos em Beirute, matando quase 300 militares dos Estados Unidos e da França e alguns civis. Um ano depois, combatentes ligados ao Irã bombardearam a Embaixada dos Estados Unidos em Beirute. Em 85, esses militantes se uniram de maneira mais formal em torno de uma organização recém-fundada, o Hezbollah. Assim, surgiu o grupo. O significado de Hezbollah em árabe significa partido de Deus. Criado como milícia, ou seja, cidadãos armados com um suposto poder policial, devido à ocupação de Israel, o grupo de clérigos muçulmanos desenvolveu a organização militar, que alcançou a política do país para a defesa do povo xiita, o grupo social mais pobre e marginalizado do país até então. O grupo se tornou uma organização apoiada por 41% da população libanesa e que está envolvida em diversas atividades sociais, além de organizar as atividades agrícolas para garantir a economia de subsistência no sul do país. Vamos entender agora o que significa um grupo islâmico xiita. A maioria dos muçulmanos são sunitas, cerca de 85%, enquanto os xiitas representam cerca de 15%. Enquanto os sunitas se consideram um ramo ortodoxo e tradicionalista do islã, os xiitas reivindicam o direito de Ali, genro do profeta Maomé, e seus descendentes de guiarem o islamismo. Com a morte do profeta Maomé, em 632, houve discordância sobre quem iria sucedê-lo como líder da comunidade muçulmana. Daí, surgiram essas divisões entre a comunidade muçulmana, sendo que os sunitas e os xiitas são os principais grupos. Portanto, o grupo Hezbollah não esconde sua lealdade ideológica ao Irã e recebeu um fluxo constante de fundos do país. O Hezbollah se tornou um dos participantes da Guerra Civil do Líbano, que terminou em 1990, e liderou a luta contra as forças israelenses que ocupavam o sul do Líbano, conseguindo expulsá-las em 2000. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha, bem como os estados do Golfo Péssico e a Liga Árabe, rotulam todo o grupo como uma organização terrorista. Hassan Nasrallah, líder do grupo, é considerado um terrorista internacional pelos Estados Unidos, e sendo assim, está sujeito a sanções norte-americanas. Ao longo da última década, o Hezbollah tem tido um papel cada vez mais ativo na região, incluindo no Iraque e no Iêmen. O compromisso militar estrangeiro mais significativo do grupo foi na Síria, onde milhares de combatentes foram destacados para defender o regime de Bashar al-Assad. Durante a Guerra Civil da Síria, o grupo interveio com sucesso em nome do presidente Bashar al-Assad e ajudou a reforçar as suas defesas após o ditador ter reprimido com violência uma revolta popular. Na época, a influência política do grupo parecia estar numa ascendente sem interrupção, apesar de uma aposta interna, apoiada pela Arábia Saudita, de frear seu poder, que se estendia rapidamente para além do Líbano. Líder impetuoso e carismático, Nasrallah raramente aparece em público, desde a guerra de 2006 contra Israel, aparentemente por medo de assassinar. Na reunião de aniversário de 40 anos do grupo no ano passado, ele fez seu discurso comemorativo por vídeo. Nasrallah usa regularmente linguagem inflamatória contra os estados árabes do Golfo, particularmente contra a Arábia Saudita. A classificação do Hezbollah como grupo terrorista, como falado anteriormente, parte de uma perspectiva externa por parte dos Estados Unidos e de Israel, que há anos colocaram um grupo em suas listas de grupos ligados ao terrorismo. Recentemente, outros países têm cogitado classificar o grupo como tal denominação, entre eles a França e a Grã-Bretanha. Porém, a União Europeia recomenda que seus países-membros declarem como terrorista somente o braço armado da organização e não ela inteira. O principal motivo para isso é a constante troca de ataques entre forças israelitas e o Hezbollah. Mesmo após a retirada das tropas de Israel do território libanês em 2000, o grupo continuou realizando ataques que resultaram na morte de milhares de cidadãos. Muitos ataques no mundo, desde os anos 80, são atribuídos ao grupo, que começou sua atuação com ações violentas. São exemplos o ataque à Embaixada dos Estados Unidos no Líbano em 83 e o ataque na Argentina em 92. Além do seu braço armado, a organização Hezbollah também tem um braço político, pois desde 1992 o grupo participa das eleições no Líbano e se transformou em uma importante força política do país. No Brasil, a chegada do Hezbollah teria ocorrido na década de 1980, quando houve uma grande imigração libanesa de pessoas que fugiam da guerra civil de seu país de origem. É o que explica Jorge Lasma, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Segundo o professor, a América Latina teria sido uma das saídas encontradas pelo grupo extremista em busca de financiamento para o seu braço armado. Após encontrar dificuldades financeiras decorrentes das sanções impostas pelo Ocidente ao Irã, grande financiador e aliado do grupo libanês. Contudo, o professor alerta que nem todos os membros do Hezbollah fazem parte de seu braço armado e que a comunidade libanesa no Brasil não deve ser confundida com os integrantes do grupo. Um dos pontos que mais preocupam as autoridades brasileiras e estrangeiras em relação à atuação do Hezbollah no Brasil é a região da Tríplice Fronteira, formada pelos países Argentina, Brasil e Paraguai. Tendo em vista que o grupo pode estar ligado a facções criminosas que exploram o tráfico internacional de drogas. Algumas fontes indicam que as investigações da Polícia Federal também identificaram ligações entre o Hezbollah e o PCC. E que essa relação ocorre porque o Hezbollah usa diversas rotas brasileiras comandadas pelo PCC para traficar drogas, como a Tríplice Fronteira e o aeroporto de Guarulhos. E para isso, precisaria negociar com a facção paulista. Os investigadores estão atrás agora dos chamados intermediários recrutadores. Pessoas supostamente contratadas no Brasil por chefes, como Mohamed, para ir atrás de brasileiros interessados em aceitar dinheiro para integrar células do Hezbollah nas áreas de logística e inteligência para a prática de atentados. Um dos brasileiros que prestou depoimento sob acusação de suspeito, na quarta-feira, 8 de novembro, natural de Joinville, em Santa Catarina, afirmou às autoridades que viaja com frequência a trabalho para o Líbano. De acordo com o inquérito, o advogado do homem identificado com o nome de Jean Carlos de Souza informou que o catarinense se encontrou com o principal suspeito da Operação Trapística. Em fevereiro deste ano, e segundo Jean, seu trabalho é de prospecção de negócios, alegando ter ido até Beirute para vender açúcar, café e ouro. O brasileiro, suspeito de participar do processo de cooptação de brasileiros, informou que foi de cinco a seis vezes ao Líbano. E por não falar o idioma local e não ter parentes no país, precisava contar com algum libanês ou outro intérprete. Por esse motivo, foi acompanhado de Mohamed em algumas ocasiões. Na audiência de custódia, Jean Carlos destacou que estava acostumado a ser parado pela Polícia Federal no aeroporto, mas nunca por suspeita de terrorismo. O processo da Operação Trapística está sob sigilo. No entanto, segundo as reportagens, o advogado estuda pedir a quebra de sigilo, já que imagens da audiência de custódia e informações sobre a apuração foram vazadas à imprensa. O advogado promete acionar os tribunais com pedidos de habeas corpus e aponta uma suposta politização do processo, com pressão de Israel sobre autoridades brasileiras em meio à guerra contra vizinhos no Oriente Médio, desde os ataques terroristas do outro grupo extremista, a mais, em 7 de outubro. As investigações da Operação Trapística continuam e, a cada dia, o Brasil apresenta uma nova descoberta de brasileiros suspeitos. No início do mês mesmo, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais para ressaltar que nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal. A fala foi publicada nas redes sociais depois que o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou que a Operação Trapística contou com a cooperação de Mossad, A Agência de Inteligência Internacional de Israel teria fornecido informações sobre a movimentação de pessoas ligadas ao grupo radical Hezbollah no Brasil. O embaixador de Israel em Brasília, Daniel Zonsheim, relatou em entrevista que o Hezbollah planejou um ataque terrorista a entidades judaicas e sinagogas em território brasileiro, por contar com apoiadores no país. O embaixador citou como exemplo a tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, onde, segundo ele, há fugitivos do Oriente Médio e pessoas que apoiam financeiramente as atividades do grupo extremista libanês. Eu só espero que realmente isso não venha para cá. A gente já tem tanta mazela, tanta mazela, terrorismo não.